o pessoal é mais um vídeo aqui falando sobre o alcali bicheiro isso aqui são as mudinha já nascida elas hoje está mais ou menos com 20 dias de nascida realmente do jeito que falei nos outros vídeos gasto de 10 a 30 dias pode ver que ainda tem tubete que não nasceu ainda esses estragos aqui pessoal não é devido foi falta de substrato não foi o galpão está muito reto eu tive que abaixar um pouco abaixei a cidade de carro meio metro de altura esse aqui ainda permanecer a mesma altura ainda só que a ponta de lá baixei meio metro para a água correr para lá está fazendo colo e danos com um espingo muito forte e fazendo esse estrague que vocês viram o alcali tá lindo maravilhoso acredito eu daqui mais um mês ele vai estar medindo mais ou menos em sentimento de altura é do crescimento muito rápido quando você usa o substrato correto eu recomendo a você está usando o substrato o bioplante pouco que nós temos na região aqui mas se aí onde vocês morar tiver um de melhor qualidade você também pode estar comprando é um plantio muito simples é um simples assim meio complicado que a gente tem que ter as coisas corretas tem que ter o subete tem que ter as grades para estar fazendo isso aqui é um é um viveiro comum isso aqui é uma grade que eu fiz usando madeira parafusada em como se fosse uma cama parafuso ele entra por dentro e parafuso por lá é que eu tô começando a encher essa grade aqui hoje vou estar fazendo mais um plantio duas mil muda de alcalipo hoje ainda e mais na frente aí conforme o andamento do viveiro do viveiro vou estar mostrando esse alcalipto mais grande um pouco daqui um mês eu faço outra gravação esse aqui você pode ver que é uns uns bebezinho ainda se quer mais novo que o outro dez dias para ver que ele desenvolve muito rápido e também é da mesma época que nós está mostrando aqui é um que tem 10 dias de nascido e esse aqui tem 15 dias diferença muito pouca porque quando um nasce primeiro atendesse uma planta chamar outro para subir mais rápido né então fica essa dica para a galera aí quem gostou da joinha um abraço para tudo galera se inscreve no canal e falou então tchau